Atenção, companheirada da educação. Aqui o deputado federal Rogério Corrêa do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Eu quero prestar um esclarecimento a vocês acerca daquele projeto que foi aprovado no Senado ontem, que permite que tenham gratificações agora os servidores da Segurança Pública e Saúde. Foi excluída, infelizmente, a educação e assistência social. A história é o seguinte, quem proibiu essas gratificações, esse quinquênio, o biene, foi Jair Bolsonaro. Ele vetou, inclusive, essa parte que permitia, durante a pandemia, esses reajustes. Com isso, todos os servidores ficaram prejudicados. Nós, na época, fomos contra, mas conseguimos aprovar uma emenda que incluía saúde, segurança, educação e assistência social. Teve o veto do presidente da República. Agora, um outro deputado do PP, Partido Progressista, ele apresentou lá de São Paulo um novo projeto de lei permitindo que esses reajustes fossem concedidos e as gratificações, mas apenas para saúde e segurança pública. Ele tirou educação e assistência social. Nós, do PT, fizemos, então, uma emenda, mas essa emenda foi derrotada, que iria incluir educação e assistência social. O projeto, então, foi para o Senado e foi aprovado ontem, sem a educação e a saúde ali integrados. O que é um absurdo. É como se educação e assistência social não estivessem que ser também, durante o período de pandemia, receber essas bonificações e vetificações pelo trabalho que nós sabemos o árduo que foi prestado. Isto agora vai para sanção ou veto do presidente genocídio Jair Bolsonaro. Então, nós estamos de olho no que vai acontecer. Em todo caso, eu já estou apresentando um novo projeto de lei, um PLP, para incluir educação e assistência social, para que eles possam ter oficialmente e alterando, então, a lei complementar 173, que faz a proibição. Eu dou mais notícias para vocês, mas vou apresentar esse projeto porque acho um absurdo que alguns setores tenham possibilidade de ter os quinquênios, bienes, as gratificações e deixar de fora um setor tão importante como o setor da educação e da assistência social. Então, saúde e segurança pública merecem, mas merecem do mesmo jeito esses outros setores forem excluídos. Então, um grande abraço a vocês. Continuamos aí sempre na luta. Pessoal, um complemento, viu? Eu já apresentei, já protocolei o novo projeto de lei, alterando, então, a lei complementar 173 e incluindo, portanto, educação e assistência social, para que possa também não ter dúvida nenhuma e receber os quinquênios atrasados, onde não foi pago, bienes e outras gratificações. E um outro esclarecimento importante, isso nada tem a ver com o pagamento de piso salarial. Tem governador, igual o de Minas Gerais, usando essa desculpa de lei complementar 173 para não pagar o piso. Nada a ver. O Tribunal de Contas, inclusive, aqui no Estado de Minas Gerais, já deixou claro. Pagamento de rateio do Fundeb, reajustes, pagamento de piso salarial com recurso do Fundeb, nunca esteve proibido pela lei complementar 173. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Sempre na luta.